Na família da Universidade Federal do Paraná Universidade Federal do Paraná é a universidade mais antiga do Brasil Universidade Pública Brasileira é a instituição mais crucial para a formação das futuras gerações desse Brasil A Universidade Pública é necessária para o desenvolvimento de qualquer lugar do mundo e particularmente aqui Nós não podemos, caloros e caloras queridos pais e mães e familiares que estão aqui acompanhando os seus filhos Nós não podemos esquecer que a universidade no seu destino de 106 anos se confunde com o destino do nosso Estado do Paraná da nossa cidade de Curitiba O Paraná não seria o que é Curitiba não seria o que é se não fosse aqui a escola de agronomia se não fosse a escola de engenharia se não fosse a escola de medicina se não fosse a faculdade de filosofia se não fosse a minha faculdade de direito se não fosse se não fosse esse conjunto de cursos de todos os outros de todos os outros das engenharias das ciências exatas esses cursos sensacionais que hoje estão fora de Curitiba no litoral no litoral em Toledo em Palotina em Pontal do Paraná em Jandaia do Sul no setor de biológicas no setor de ciências da terra no setor de saúde o Paraná não seria o que é sem essa instituição é uma instituição que vocês a partir de hoje tem o dever de carregar no colo de proteger de carregar nas mãos como cada um dos seus veteranos faz como cada um dos seus professores também vai fazer como cada um dos servidores e servidoras técnico-administrativos também fazem porque não se enganem essa universidade que é tão essencial essa universidade que é tão central que é tão importante na vida de todos do presente e do passado ela também virou genie é uma instituição que por alguma razão que eu lhes confesso eu não sei explicar direito acabou virando alvo de ataques a todo momento como se nós fôssemos um antro de baderna um antro de desperdício um antro de corrupção ao contrário aqui nós fazemos milagres cotidianos aqui nós formamos cidadãos aqui nós formamos intelectuais aqui nós formamos os melhores profissionais de hoje e de ontem e de anteontem não há instituição como Universidade Federal do Paraná nesse estado a partir de agora vocês fazem parte dela vocês são da família da Universidade Federal do Paraná a tarefa é defendê-la é protegê-la com unhas e dentes a Universidade está feliz de abraçar cada um e cada uma de vocês nesse momento novo professor Júlio querido nesse momento em que a Universidade se renova que tem sangue novo sangue novo são vocês bem-vindos bem-vindas a nova casa a nova família de vocês a Universidade Federal do Paraná um beijo um abraço carinhoso